Mãe, não inventa de fazer isso não, disse isso pra lá, não precisa ficar olhando meu material não, ai que vergonha. Agora fique quieta que eu vou começar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a mãe da Jaciara e no vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao que sobrou do material escolar de Jaciara 2022. Bom, eu tô aqui com a sacola dela, né, quer dizer, ela não tem nem mochila, né, que mochila esse ano tava muito cara, eu comprei essa sacola aqui, ó, que é muito boa. Ela parece uma mochila, ó, leva de lado, dá pra fazer aquele bem bolado que leva nas costas, assim, ó, trançar, hein. Mas vamos começar, bora lá começar o vídeo. Eu vou começar avaliando a mochila, ó, a mochila tá boa, como ela é preta, né, a cor dela não suja muito, então ela tá bem conservada e você vai levar o ano que vem, viu, dona Jaciara? Mua! Bom, eu vou começar pelo caderno, vamos ver como que tá. Bom, a capa tá um pouquinho suja, mas, né, normal, né, porque é um ano inteiro, vamos ver por... Nossa, Jaciara, menina, menina, olha só como tá o caderno dela por dentro, todo sujo, todo pinchado, rabiscado, né, que é arte, né. Bom, até que sobrou umas folhinhas aqui atrás em branco, ó, que dá pra reaproveitar pro ano que vem também, ó, mas aqui, ó, também riscado, riscado, enfim. Caderno acerta mais ou menos, nota 7, né, que vai ter que reaproveitar pro ano que vem também, dona Jaciara. Bom, vamos pra bolsinha dela, bolsinha esco... Maio, o que que é isso? Olha a mundice disso daqui, Jaciara, menina do céu, olha a sujeira dessa bolsinha, o que que foi isso aqui, menina? Ah, esse manchado aí da minha bolsinha é porque estourou uma canetinha dentro, aí sujou e nem sai mais, não é culpa minha, não. E a sujeira é do ano inteiro mesmo, o resto da bolsinha, hum. Bom, a bolsinha, vou dar logo nota 0, né, porque a bolsinha tá toda suja, toda manchada. Agora vou ver o que tem dentro, o que sobrou, hum. Bom, aqui eu já encontrei logo um cotoco de lápis. Tudo bem que lápis a gente usa bastante, então, ó, nota 8. Um cotoco de lápis, que sobrou. Menina do céu, o que que é isso? Aqui, Jaciara, duas tampas de caneta. E cadê as canetas, que não tô vendo aqui dentro, ó, duas tampas sem as canetas. Ah, é porque o pessoal da sala pede emprestada minhas canetas e não devolve. E como eu tenho um bom coração, eu não gosto de regular nada pra ninguém. Aí eu empresto, ninguém devolve, eu fico só com a tampa mesmo, fazer o quê? Borracha. Bom, toda suja de caneta, borracha, mas tudo bem, né? Pelo menos tá quase nova a borracha, né? Dá pra usar o ano que vem também, dona Jaciara. Hum. Vamos ver o que mais tem nessa bolsa. Uma pilha. Pra que que tu carrega pilha pra escola, Jaciara? Me fala, pra que que tu carrega pilha dentro da bolsinha da escola? Me fala. Hoje, mãe, eu carrego a pilha porque vai que alguém precisa emprestado, ou a professora pede emprestado pra colocar no relógio da sala. Pelo menos eu tenho pra emprestar, ué. Só por isso que eu carrego a pilha. O apontador. Cadê a caixa do apontador? Só tá o apontador vazio aqui, ó. Caixinha que é bom. Nem sinal, ó. Só o apontador sem a caixinha. Ah, isso daí eu perdi na hora que eu fui apontar meu lápis. Caiu dentro do lixo, o lixo tava lotado e sumiu. Eu não quis enfiar minha mão dentro do lixo. Aí eu deixei quieto. Um lip tint vazio. Não tem nada aqui dentro, menina. Até isso você conseguiu acabar? Menina do céu, não tem nada aqui dentro. Pra que que você carrega isso vazio dentro da mochila? Ah, já se ar, já se ar. Bom, continuando aqui. Uma figurinha da copa. Felipe Duricice. E mais um cotoco de lápis sem ponta. Olha, não sei nem que nota dá pra essa bolsinha com as coisas que tem dentro. Porque tá terrível, vai. Nota 2. Porque você perdeu todo o material escolar, principalmente os lápis de couro, as canetas. Nossa, só é isso. Tá, bom, deixa eu terminar aqui. Bom, vou ver o que tem mais aqui dentro. Jaciara, mas o que que é isso aqui, Jaciarão? Uma meia, Jaciara, e uma meia toda suja, menina. Não, mas o que que é isso? Pra que que você carrega uma meia toda suja dentro do material escolar, menina? Ah, mãe, é que essa meia eu tirei pra fazer educação física e esqueci aí dentro. Agora eu fico imaginando, desde quando essa meia tá dentro dessa mochila? Porque o fedor de caatinga que tá nela não é brincadeira, dona Jaciara. Ah, já faz uns três meses que tá dentro da mochila que eu esqueço de tirar. Bom, pelo jeito vai sobrar pra mim, né? Ela vai estar meia podre, fedendo a chulé. Hum. E você aí, se você assistiu esse vídeo até o final de reagir no material escolar da Jaciara, comenta aqui embaixo qual a mãe que você gostaria de ver reagir no material escolar. Ou a mãe da Bruna, ou a mãe da Raíssa, ou a mãe da Natasha, da Lindaldo. Deixa aqui nos comentários pra próxima mãe reagir o que sobrou do material escolar do filho. Bom, agora vai sobrar pra mim, né? Ela vai estar meia fedoreita, porque o fedor que ela tá... Jaciara, Jaciara, você já é uma moça, menina. Tchau, pessoal. Deixa um like aí e comenta aqui embaixo. Ô, minha mãe me mata de vergonha, tá louco. Oh, não, não, não.